E esse penteado aí? Que penteado? Você tava tudo pra frente, Guilherme. Põe pro lado. Você gosta do meu cabelinho pulado, né? Eu gosto. Ou pra trás, eu adoro quando você pente pra trás. Pra trás, moça? Mas tava uns fiapinhos aqui na frente que já não tem, sabe? Aí aparece mais, então põe pra trás. O que você acha, amor, de eu fazer um... Ai, eu acho legal. Mas eu não ligo. Eu gosto, eu gosto. Eu te conheci assim. Não, não era assim. É, caiu um pouco, né? Tinha mais. Mas você tinha essas entradas aqui, ó. E eu te amo desse jeito. Entendeu? Se você quiser fazer pra sua autoestima, você se sente melhor. Ai, amor, o que eu mais tenho na vida é autoestima. Você tem, né? Ixi. Mas daí eu te apoio. Agora, se você não quiser, meu amor por você, não vai mudar. É assim, isso a gente vai se acostumando. E eu acho lindo. Porque um dia eu vou rapar a barba e a cabeça. Não, não. Esse daí também não. Você vai ter boas. Não. Isso aí. Colocar cabelo, tudo bem. Agora tirar, não. Obrigado.